Oi, gente, tudo belezinha? Aqui tá mais ou menos porque Star Trek Discovery acabou. Show! A gente tá aqui pra falar da season finale da primeira temporada, que terminou em um tom extremamente otimista. Sim. Que eu não achei que fosse acontecer. Pois é, muito bom. Porque eu, pessoalmente, não achei interessante a Michael ter sido perdoada 100% no fim da temporada. Porque, pra mim, pessoalmente, eu, Maria Carolina, acho que a questão da Michael ser uma renegada desde o começo era um dos grandes plots interessantes da série. Tá. Eu acho que foi isso que me deixou animada no primeiro episódio, pra ver o que eles iam fazer com a série. E eles terem perdoado ela 100% e ela voltar pra Discovery como, sabe, um membro fixo lá. Eu achei que, sei lá, me desanimou um pouquinho. Eu não acho que foi tão ruim assim, eu gostei que... Não achei ruim. Não, eu sei, mas eu digo a ideia em geral, assim, porque ela teve um arco de redenção muito bom e ela fez aquilo que a Starfleet não tava disposta a fazer, que era perdoar os Klingons. Eles estavam, assim, na possibilidade maior de ser derrotados, de ter totalmente exterminado, e eles tomaram uma decisão completamente anti-Starfleet e desesperada, que era destruir os Klingons de vez, pra acabar de vez com o planeta deles e ferrar com tudo. E eles estavam cientes que eles estavam fazendo isso. E precisou ela, uma pessoa que... Ela e toda a Discovery, né? É, ela e toda a Discovery, mas ela conseguiu convencer a Discovery a fazer justamente totalmente o contrário, que era seguir os ideais da Fleet e tentar virar o jogo de uma forma que não houvesse casualidades. E eu acho que com isso ela incorporou os ideais da Starfleet. E eu acho que essa é uma história de redenção que a Star Trek pode trazer, sabe? Tipo, tu prova o teu valor em campo e, por conta disso, tu é perdoado, talvez? Não sei. Talvez, mas também ia ficar meio incoerente eles manterem as acusações contra ela, sendo que a Almirante falou pra todo mundo que aquela era a Filipa George de verdade. Também. Ficaria extremamente incoerente tudo que aconteceu lá, então também tem essa questão. E eu espero que, eventualmente, a George volte pra dar um chute na bunda deles. Com certeza ela vai. A Lorelle, Eden, porque eu acho que... Tá, eu não sei porque ela confiou na Lorelle, entende? Ela confiou no instinto da Lorelle que ela não quer ver os Klingons como eles estão agora, que são separados e fazendo uma carnificina. Então, ela confiou nisso, que tipo, ela vai tentar unir as casas, mas ela vai parar de atacar postos civis e pessoas que não tem nada a ver com a guerra. Então, agora a guerra, agora vai ser o momento dela reagrupar os Klingons, ela uniu os Klingons e aí, quem sabe ou não, ela vai pra cima. Mas, tendo o Tyler com ela, eu acho que ele segura ela. Porque ela não quer liderar, é ele que vai liderar. Sim. Por ela. Porque ele é o Vok. Exatamente. Então, ela não quer ir mal pra ele, ela vai seguir aquilo que ele tá dizendo também. E eu acho que com ele ali do lado, ele vai conseguir parar ela. E tem a questão do Michael Ash também, que eu também, eu achei... Acabou! Tudo do Ash eu achei muito corrido, sabe? Sim. Porque no episódio passado, o Michael não conseguia nem olhar na cara dele. Sim. Nesse episódio, ela já beijou ele e deu tchau. É. Sabe? Eu acho que o Star Trek Discovery tá correndo muito nas coisas. Que foi alguém que disse que não achou muito rápido a resolução do negócio do Ash, mas foi resolvido em um episódio. Sim. Isso é muito rápido. É muito rápido tu resolver uma coisa em um episódio. Aí a gente lembra dos episódios originais de Star Trek, às vezes resolviam tudo em um episódio original. Mas não é... Eu sei que não. Isso não é Star Trek original. Eu sei que não. Que é o principal argumento de crítica que os fãs de Star Trek original tem contra essa série. Sim. É que em vez dela pegar aquele negócio de um caso por semana, ela tem um arco maior que ela tá tentando resolver. que tá mais dentro do... do... do que tá... do... do... tá mais dentro da fórmula das séries atuais. Sim. Sabe? E em uma série que tá querendo resolver as coisas vagarosamente, quando ela resolve as coisas em um episódio fica bizarro? É. Foi aquela história do Lorca que a gente falou no outro episódio também, que o Lorca simplesmente desapareceu depois de ser... A gente descobriu que ele era o cara... E no outro episódio ele morreu. Eu também achei isso meio corrido. Concordo nesse ponto. Mas, pelo menos, na pior das hipóteses, ele acabou com um episódio de Star Trek e não foi pro lado bélico da coisa. Que era muito fácil eles terem escorregado pra esse lado bélico. Aham. Então, pelo menos isso deu tudo certo. Eu acho que acabou de um tom... num bom tom. E encontrando a Enterprise no final, que acho que foi uma grande surpresa. Eles estavam indo buscar um novo capitão. Eu gostei que a Michael não é capitã, é o Saru, o capitão temporário. Mas eles estavam indo buscar e de repente aparece a Enterprise com o Pyke. Eles estavam indo buscar em Vulcan. Aham. Então vai ser Vulcano, o capitão? E o Pyke aparece ali do nada pra falar alguma coisa pra eles. Um pedido de socorro, aparentemente. Um pedido de socorro da Enterprise. Vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho certeza que muita gente achou ruim isso. Acho que tem muita gente que não queria que a Enterprise aparecesse em Star Trek Discovery. Que não queria que eles fossem nem citados. Fosse uma coisa totalmente alheia. Acho que a pior questão é... Se tá dentro de uma linha temporal, como é que ninguém ficou sabendo desse motor de esporos antes? E é isso que incomoda o pessoal. E o motor de esporos. E a porra do motor de esporos nunca foi falada em nenhum tipo de episódio de Star Trek. Essa pra mim é a grande dúvida. Mas fora isso, eu gostei de ver Star Trek só pra tirar esse... Como eles mesmo disseram, tirar esse elefante branco da sala. É verdade. E vamos ver como é que vai ser a segunda temporada. Vai ter Georgia com certeza, vai ter aquele mercador desgraçado que ninguém gosta. E eu quero ver se o Lorca volta. Tô bem curioso pra saber se vamos ter o Lorca na próxima temporada. Se vamos encontrar o Lorca, não, não, né? Tomara, né? Eu quero ver mais do Jason Isaacs. Vai saber. Vai que não é ele que tá esperando eles em Vulcan. Vai que não é ele que apague. Ai, sei lá, gente. Já perdi a noção do que teorizar em cima de Star Trek Discovery. Porque eu acho que eles conseguem ser muito mais surpreendentes. Muito mais... Apesar do tom otimista, eu queria que tivesse um tom um pouquinho mais... Uma coisa um pouco mais... Um cliffhanger maior pra segunda temporada. Uma coisa mais... Sei lá. Não sei nem o que dizer do que eu queria. Olha! Não sei o que dizer. Só finaliza. Então tá, gente. Foi isso. Gostamos muito dessa primeira temporada de Star Trek Discovery. Estaremos acompanhando a próxima temporada. A gente agradece a todo mundo que acompanhou as reviews com a gente. A gente sabe que a gente se atrasou um pouquinho em alguns episódios. Por motivos pessoais. A gente não tem muito o que dizer a respeito disso. Muita coisa pra fazer também. Muita coisa pra fazer. E acompanhe... Continue acompanhando o nosso canal agora. Nós vamos retomar as nossas reviews de Runways. Em abril nós vamos ter maratonas de reviews. Porque nós temos Legion. Nós temos Sandman's Tale. E nós temos Westworld. Que são... Que é o nosso Carl Chef. Do ano. Então acompanha a gente aqui. Deem um joinha se vocês gostaram do vídeo. Comentem o que vocês acharam do episódio. Se inscrevam aqui no canal. Se fizeram noção de inscritos. E apertem o sininho pra receber as nossas notificações. Compartilhem esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam de Star Trek. E que querem conversar com a gente também. E deem uma olhadinha aqui na nossa descrição. Tem o nosso link da Amazon. Nosso link do Apoia.se. Nosso grupo no Facebook. E não esquece de nos seguir no Insta, tá? Tchau, tchau.